. . . . . . . . Como se fosse um tutorialzinho que é maneiro, porque é de cinzinha bacana também Mas se quiser fazer depois é legal Vai te dar rápido, eu tenho que escolher ou você já escolheu ele? Já já, vai começar em 3 segundos Ah tá, beleza Travou aí um segundo Ô Brizado, como é que você tá nesse jogo aqui? Você tá viciado? Cara, eu joguei, mas quando tiver tempo eu vou jogar pra caramba Muito maneiro O Brizado ele se adapta rápido ao jogo Tá louco mano, quando lançaram lá fez aquele lançamento surpresa Tudo bem, foi em beta ainda, mas já dava pra ocupar o passe E vocês falaram, porra, foi foda pra caramba Tô de cabeça quente hoje, literalmente Piada velha Eu tô verde mano, quando não? Eu tô perdido aqui, eu nem sei quem sou ele É o cinza eu acho dele? Ganhe mais abates que seus adversários vão vencer É, sim É matar os caras né Vamos matar matar E caralho, tem uma bazuca ali, eu vou tentar pegar essa porra O que que são esses símbolos? É, é só um... Ih caralho, os negócios especiais das armas, essas coisas Tipo, a bazuca que o cara do nosso time pegou agora e matou alguém já Ai também tem o over shield, essas coisas Ai também tem o over shield, essas coisas Como é que o cara é do nosso time ou não é do nosso time? Não vai pra... não vai tá o nome em cima dele Não, tipo vocês não... Quando você mirar acho que fica ver, vermelho não aconteceu Cara, eu acho que superi um pouquinho, mas eu fui bom e saiu Eu acho que o nome aparecendo no mapa deles, não tem um bom ali fora Saquei, saquei O que é a arma daqui de baixo? Ah é... A 20 wave Não vai pra uma granada Tô seguindo guiando ai, porque eu sou noobzão total aqui Ah, tem dia que eu jogo pra caramba, tem dia que eu jogo pra caramba, tem dia que eu jogo pra mim em segunda Acho que fui Fez um pouquinho de alumínio, mas os caras me cercaram aqui velho, na praça Ah, como é que o viado? Caracula, a gate É o over shield meu Vou bater aqui Ah, tem um cara de over shield do outro time Com o reforço do lado do escuro Ele tá vindo em cima de mim por sinal Atrás, atrás, atrás Ah, eu vim Batei Boa Matei um cara aqui, vou morrer pro outro O cara do over shield tá me perseguindo Ainda é, tá correndo Oi É, eu tenho que fazer o jeito da parada aqui velho Tenta aumentar o campo de visão Tem que ser uma boa também Como é que? O inimigo tá baixo da gente Ah, sim mano Eu te confio com vocês, é isso Peguei o lançar É, rapaz Ai, granada filha puta Que legal esse efeito Acabou de gerar uma azuca Cara, coisa lenta Obrigado Que poderão azuis no campo Batida tão maneiro, mas eu vou ter que sair Agora? Me dá a cobertura Que pariu brisado, tu é viado mano Eu quero te ouvir chuginho Eu quero te ouvir chuginho É, eu vim pra matar ele Quando chega a hora tem que ser né brisado Ai ai Carrega, rega, rega essa porra Atrás ai ó galera Boa Conseguei com a rocket Pô, a gente tá ganhando fácil Dezenove e dez A gente vai tomar uma virada Só porque eu falei isso A gente tá ganhando por causa de Que vocês são viciado Que depender de mim aqui Tá foda Eu tô morrendo Vem ali Vem ali Vem ali Vou bem Eu tô servindo de De easy kill pros caras, tá ligado? Eu tô servindo de easy kill pros caras, tá ligado? Eu faço isso direto também Eu faço isso direto Direto Na frente Na frente Ai Nossa que eu dei com a cabeça É véi Tem o gancho Ué, mas o meu não tem gancho Não é, o gancho é a habilidade Que você pega numa vaga O gancho Tem a repulsora Tem um sonar Pô, o titã parece um camaleão Tem um sonar Eu acho que vinha de natal Ela é de graça É do passe Aí tipo Ele vai acabar em 4 dias Mas depois ele vai voltar Se não me engano Mas então É só emprestado Só? Não, não É do passe do evento Mas ele é de graça Você vai... No invés do passe Você desbloqueia os itens Aí ela é no segundo nível Ah tá, mas é teu É teu Você pode usar sempre se quiser Ele vai acabar lá Aí tipo Pô, aqui dentro da casinha Aqui galera Pô, titã pega o cara aí Quê? Quase não matei, mas matei Quanto se eu matei seguido, joelho? Você tá tentando fazer a conquista De matar 15 sem morrer Mas tá foda Izares poderosos já disponíveis O máximo que eu fiz acho que foi 9 Vou te ajudar, vou ficar junto com você O máximo que eu fiz foi 9 Eu não sei Grande agir, pato de mim Fui tentar pegar o over shield mas tem muita gente ali Cuidado brisado Ah o cara pegou Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Aí Ai Minha bunda Pá, larga a minha bunda Pô, pum, bum É burro desse jeito É burro Pô, o brisado acho que acabou a bateria dele ali velho Acho que a irmã dele tá descendo na porra Aí ó viu A irmã dele matou ele velho Matou o brisado Ele ficou parado, foi ao vivo velho Ao vivo, gravado Carioca morre pra ver sua irmã dentro de casa Na zona norte do Rio de Janeiro Tô ligando que ele ficou parado, velho, que massa. O cara foi assassinado pela própria irmã. Que massa. Porra, não consigo bater no maluco. Ali, ali. Ai, eu sou um merda. Meu Deus. Eu vou envelhar, nossa, sério. Oi, velho, eu tô com uma visão, mas tô matando aqui agora, velho. Tô começando a virar assassino. Ela pode vir comigo. Não, não é nem eu. Porra, errei soco no maluco. Ai, meu Deus do céu. Ah, o bot roubou o negócio, cara, sério. É o bot. É aquilo ali, é um bot? É um bot, quando alguém quinta o bot. Alguém do nosso time deve ter quinta. Ah, o... O brisado? É, sim, sim. É verdade. Ih, vai spawnar outra. O gráfico do multiplayer aqui, eu não tinha visto ainda, velho. Tá bonitão. Isso aqui tem. Então. Cheguei feia a granada. Ah, nossa, mana. Caguei no pau com o grapple shot agora. Primeiro que consegui matar o viado. Ah, em cima do telhado lá. Ah, não, tá aqui embaixo. E aí, o cara do time dele está com a Rocket. 35 a 26. Ah, a gente não ficou mais perto, né? Nossa. Eu ainda matei esse filho da puta. Olha, tem uma Rocket aí no chão. Granadas Spike adquiridas. Tá navegando essa... Aqui, T-Done. Pega aí. Tá me atirando. Nossa, tem granada de plasma. Ah, ele jogou... Ah, ele colocou a granada em mim, velho. Fui eu, velho. Foi mal. Não, não. Foi ele. Não tem... Não tem... É, não tem de fogo amigo no Partido da Rápida. É, porque hoje eu... Ah, não tem? No Partido da Rápida, não. Eu jogo... Eu jogo uma Spike na minha perna. Ah, não pegou, não. Matou, matou, matou. Eu matei. Pegar a Hit Wave aqui. Tô curtindo muito usar lá, não, mas vamos lá. Atrás, T-Tan. Atrás aqui, ó. Subi na escada. Dois. Uma granada, você derra os dois. É, porque eu joguei a granada, só tirei o shield de um. Um tava com o V-Shield aí. Aí, ferrou com tudo. É, o duro que agora só tá nós dois. Você é o único que sabe jogar. Eu sou noob. Aí, fudeu, né? Porque o resto é boot, você falou, né? Não, é um só. Os bots, esses tem, tu fortuna alguma coisa, meu nome. Caralho, ele me mandou. É, então. Eu tô vendo dois. Um tô assassinado. Ele bateu pela frente. Tá bom, né? Então, eu acho que vai ser difícil a gente ganhar, porque só tá nós dois. Fudeu. Pera que a gente tá com seis kills à frente. Ah, tá seguro. Mata um agora, eu acho. Vou tentar ficar mais perto de você. Ai! Tão me atacando! Atirei o shield do cara. Lá dentro da casinha. Ai, meu Deus. O cara jogou um negócio. Não, ó. O amigo aqui tá atirando. Os escofos caíram. Só que esse amigo aqui parece ser mais um do que eu, velho. É, atira o que você já mata do lado dele. Abaixo da gente. Boa. Cadê esse cara? Opa. Opa. Caralho. Caralho. E isso a Rocket ainda tá aqui. Me pegar dentro? Oi. Tô de longe, mano. Que é isso? Eu tô com a Rocket. Três tiros. Ai, cara. Capricha a gente, não. Eu vou servir de isca. Tem um aqui, o bot tá seguindo um aqui. Eu tô indo, tô indo. Deixa eu como isca. Eu vou. Se eu vim com a rocket... Eu vou. Aqui, ó. Que? Te matou? Não, como eu morri, eu tinha dado uma coisa. Eu matou, tinha dois caras. Ah, mas esse dano também não. Tá muito estranho. Opa! Morri, mas levei um... Ixi, 43 ou 41, caralho. Ó o pau, o negócio. Caralho, matei, morri por outro lado, eu acho. É, os caras tão chegando. Ah, não! Ali é o amigo, caralho. Ah, esse caralho BR, eu joriu. Ah, esse vermelhinho aí tá chato, velho. Matou várias vezes, viu? Caralho, ele tá no outro time, eu joguei ontem. 46 a 44. Agora é pau na outra mão. Itens poderosos chegando. Merdeu a liderança. Merdeu a liderança. Merdeu a liderança. Vai ser caralho BR, velho. Eu queria pegar a arma, eu devia ter partido pro ataque. Empataram, velho. Que posto. Tá pegado. Meu Deus. Propulsores adquiridos. Ganhou a liderança. Meu Deus, meu jogo tá travando pra caralho. Ah, mano. Nossa, que granada mal jogada. Pelo amor, velho. Internet de merda, cara. Porra. Viraram aí nesse livro da puta. Eu ia pegar a Rocket, mano. O jogo ficou travando pra caralho. Eu subia, cair. Eu subia, cair. Eu joguei melhor o começo, o meio, do que esse final. O final eu fiquei meio desesperado, entendeu? Não jogou. Porra, se eu tivesse pego essa Rocket, cara. Porra, essa partida rápida aqui não vale ranking? Não, não. Só treinamento só, né? E no ranking tá muito difícil? Ah, tem mais hora que fica foda. E perde ponto, que nem no Gears? É, tava meio estranho antes, mas agora, umas outras que eu perdi, eu comecei a perder ponto. Antes de não parecer que não perdi, eu acho que tá aí. Vamos jogar a partida rápida, por enquanto, até eu pegar um jeito do jogo. Deixa eu equipar o negócio aqui no Esparta. Bora aí, carrega essa porra. Eu acho que eu ganhei ali, aquela roupinha ali que você falou. É, o primeiro item é o emblema, no nível 2 é a pintura de armadura. Tem uma de graça na loja também. Ai, caramba. Eu fiz quatro pontos só, velho. Tem uma da loja que é de graça. Você já colocou pra procurar outra partida? Agora que eu botei. Tem como colocar uma aqui, dois contra dois? Não tem. Acho que ainda não. É, ainda não. Tem que botar os outros modos, tem muito modo faltando ainda. Esse negócio de temporada, eu tô achando que vai ser tipo Sea of Thieves, tá ligado? Não vai ter mais fim. Tipo Fortnite, tipo, o porra todo, né? É, isso. Essa temporada. Não tem fim. Tipo, vai só atualizando. Aí vai vir um passe novo a cada temporada. E a campanha? Vai ter coisa nova também. A continuação? É, exato. Já tem a Trademark que já vazou da primeira? Deve ser que vai ter. Vazou? É, acho que meio que vazou o nome só. Qual que é o nome? Ficou Halo The Endless, eu acho. Endless, o povo da Harbinger lá. Aquela maluca lá. A primeira já vai ser sobre o povo dela, pelo que eu entendi. Pô, vai me dando uma dica aí, está aqui. É, 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 é. Você quiser? Configura, eu tenta ver o, 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 porra, como é que é? O tampo de visão. Aí vai nas configurações, aí bota aí no, experimenta no 100, mais ou menos. Já deve ficar bacana, já. Isso aí dá uma melhorada bacana. Fica muito próximo. Vou ir com configuração padrão. Pois eu vou mexer nisso aí. Morre não, amigo? E armas? Qual é a melhor arma? Pistolinha? Nas iniciais é a metanhadora mesmo. Ela melhorou pra caramba nessa. Mas aí pelo mapa tem várias, tipo, atrapalhadas. A gente tem a comando, aquela... Fala, aquele como se fosse um rifle aí novo mesmo. Tem a BR, que já é dos outros também. Aqui embaixo, de onde eu tô, fica a pistola de plasma ou a mutiladora, que é aquele revólver lá, boa. Então, a de plasma, ela tá legal, pode jogar aqui. Se tu carregar o tiro, até dá pra usar. Ah não, tá, a disruptora aqui agora, que é aquela de choque. Você dá um tiro, ela depois ela continua causando tanto. Aqui, ó, aqui tem a mutiladora. Aqui tem a mutiladora, o revólver. É boazinho, é boazinho. Ah, essa aqui na campanha é boa pra caralho. Uhum. Tem como marcar o inimigo? Tem, mas eu não lembro como é que é de marcar onde tem inimigo. Se tu apertar a seta pra cima duas vezes, tu marca algum lugar. Um aliado abateu o carregador. Ah, então o cara dele é de martelo. Ah, matei, matei, tá, desculpa. Movei. É, 66 a 0 é isso mesmo? É, que esse é o modo de ficar segurando a bola maluca. Ah, você nem me avisou, eu tô achando que era de mata-mata, caralho. Tem que ficar segurando a bola pro máximo de tempo possível. Ah, tá, tô ligado qual que é esse aqui. Caralho. Caralho. É um dos mais divertidos, se não mais divertidos que eu vi até agora. Os caras tão subindo aí, os caras tão subindo. Não, eles tão me matando, é... É segurar na bola. Eu tava querendo matar os caras, tô ligado, tô ligado. Ai, caralho, mané. Jogou uma carada potente aqui. Ah, tem três malucos aqui. Aí me fudeu. Caralho, grudei. Primeira vez que eu tô jogando, eu vou pegando um jeito. Eu não acredito que eu fiz isso. Tinha dois na minha... Deu, subi na escada ali, Tita. Aham. Eu, eu tinha, eu grudei, eu tinha dois na minha frente. Eu grudei a granada em um e matou os dois. Porque achei o cara da bola. Ganhou conquistinha ou não? Não. Isso devia dar conquista. É, tipo, uma granada, duas mortes. Essa foi impressionante. Não a matar pelo campo, mas pela forma que você fez. Uhum. Pô, coloca de novo esse da caveirinha. Não, não, não. Não tá achando que era mata-mata. Pior que nem dá pra escolher. Ah, ele adora. É, por enquanto essa playlist... Alguns modos dá pra escolher. Tipo, o assassino, se quiser botar só o assassino, dá. Mas os outros ainda não. Uma vacina isso aí. Então, esse round aqui é da caveirinha, né? É, essa partida é da caveira. Beleza. Então, tem que pegar a caveirinha e ficar mais tempo com ela. Beleza. Ali, ó. Fim embaixo, ó. Boa, boa. Matei o cara da caveirinha. Como é que pega ela? É o RB. É o RB. X, x, x. Falei merda. É que o RB que eu mostrei. Você não pegou. Você não pegou, gente. É o cara nosso. Ó, subi na escada aqui, galera. Cuidado. Ah, matou. Boa. Não, não. Agora a gente vai ganhar esse round. Ai, foda. Ganhou a liderança. Bola derrubada. Carregador aliado abatido. O inimigo está com a bola. O cara pegou lá. Ah, bola derrubada. Boa. 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 Ah, mentira, velho. Eu não matei esse cara. Nós estamos com a bola. Cara, martelo de gravidade aqui. Ninguém pegou. Só tô. Só tô. Só tô. Surtudo que quando eu pego a caveirinha, acaba a pilha, velho. Acaba a pilha ainda? Acaba a pilha. Merda. Merda. Relaxa, irmão. Deixa ele subir. É, mas tá pau a pau agora, né? Vem aqui. Vem pegar a bola. Vem pegar a bola. Obrigado. Ai, fodeu. Teu tá atrás. Negócio isso, pegar a bola. É, pegar na bola, velho. Pega a bola. Sai daí, filha. Eu joguei uma granada. O Budlager Turner é muito bom. Ô, tem um cara com... Martelo? É o que eu tava usando. Eu matei e morri. Ó, ninguém tá com a caveira, hein? Tem um subindo aqui. A caveira tá solta, hein? Alguém pegou. O cara pegou. Nós estamos com a bola. Você pegou ela? Fica comigo aqui, então, que eu tenho granada. O inimigo está com a bola. Ah, mas... Tomei o cu desse vagabundo. Eles estão uns quatro ali, um com martelo. Tem que pegar uma granada. Ai, ai, ai. Tomei no cu. Se ficaram a rushar, eu tomei no cu. Ele rushou, mas não me matou. Nossa, mas eu não toque nada. Perfeita, que filha da punta, cagão. O cara com martelo, eu vou matar. Matei. Pega o martelo aí. Carregador inimigo abatido. Nossa, ficamos com a bola. Pô, atrás, atrás, atrás. Pô, Atitud. Quem tá com a caveira? Cadê a bola? Então. O cara pegou. Sumiu o cara da caveira, velho. Ah, acabou o martelo já. Ah. Que bosta. Cadê a caveira? Vamos proteger o cara da caveira aqui, 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 aqui. O cara da caveira aqui. Próximo da vitória. Segura aí, filha da punta. Ah, acabou a munição. Ele soltou. O filho da punta soltou a caveira. Vem pra minha mão, então. Ah, ele soltou hoje. 15 pontinhos, gente. Caralho, o cara me matou com o martelo. Ele tá com o martelo. Eu vou tentar ir lá. De onde que ele tirou esse martelo? Não sei, velho. Ele tá com o martelo. Do cu, né? Ele matou com o Marcelo. Tipo, não agora? Puta, eu tava com ela na minha mão, velho. O inimigo tá perito. Aí com o martelo não tem como. Ah, mentira. Ai, muito burro. Assim, tem brincadeira pra me matar do ar. Cadê a caveira? Ele matou só que ele parou. Essa caveira aí, seus miseráveis. Pô, esse aqui é o modo mais legal mesmo, velho. Ele caiu depois. Opa, caralho. Parabéns. O assassino, mano, serve pra nada. A manhã que eu peguei o martelo é triste. Ganhar um porra. A manhã é rodada. A hora que eu pego no martelo. Poxa, tá muito fantástico hoje, velho. Bora, galera. Vamos ganhar. Até que eu não tava acostumado. Fazia tempo. Carajo, justo. Aí você já vem desse jeito assim. Aí é complicado, tá ligado? É que eu largue o martelo. Eu entendi a referência. Pô, eu joguei tão bem a outra e já comecei mal o caralho essa. Demorou até pra renascer. Tão mal que eu tô agora. Ó, o martelo não tem ninguém pegando o martelo. Como, o que disse? O que foi que disse? Ai. Mantei três no martelinho. E quem tá com a bola? Martelinho de greisco. É nossa a bola? O cara do nosso time. A bola caveu, né? Não sei quem. O inimigo está com a bola. Ó, eu fiquei feliz de ter mantido esse narrador. Eu achei ele muito bom. Muito legal essa voz, meus caras, na moral. Caraca! Eu vou pegar o cara do martelo, não quero nem saber. A musiquinha do Operação Big Hero, mano? Esse cara do martelo tá na minha mira. Pô, os caras pegaram a bolinha, né? Olha lá com o meu culo desse vagabundo. Tô indo lá também. Ah, mas aqui não dá pra subir. Ele tá atirando nem caralho. Tem outro vagabundo junto com ele, aí me fudeu. Ó, o nosso amigo tá com o martelo ali. Caralho, como é que eu quero ir pra... Ah, deixa eu já entender o que é que eu quero ir pra ter. Que o outro cara tá com um minuto e vinte. Eu vou pegar o cara do martelo. Cara, tem o cara do martelo aí também. Ah, na verdade era o cara da bola que eu quis dizer que foi lá. Ó, o cara do martelo matou ele. Ó, tem um grapple shot aqui. Pesa linda. Vai, vamos virar esse... Esse jogo aí, galera. Pega essa porra desse martelo aí, ô, promise. Eu ia ajudar vocês aí. Pô, velho, eu tô perdido nos mapas. Eu não conheço os mapas, velho. Eu tava achando que eu tava indo ajudar vocês. Chegando um cara aí, cuidado. Matei. Peguei. Ah, mas tem outro. Ai, me matou. Ele morreu lá. Pega lá, pega lá. Eita porra. Tem gente pra caralho lá. Ó o martelo ali. Mas tão quase empatando o jogo, velho. Se pegar a bolinha agora... Pô, mate esse aí também. Mate esse aí também. Tá invisível. Ah... Fodeu, o cara vai ficar incrível com o martelo. Aí é foda. Tô com dois aqui, velho. Tô com dois caras. Amigo a meio caminho da vitória. Ué, já foi um 59 já? Tão com 59. Vamo lá, galera. Vamo virar esse jogo aí. Vamo com tudo. Vamo puxar. Ah, mano. Show de granada. O martelo tá lá. O show da virada e o show da granada. O cara vazou daí. Que entrada. Vem correr pra pegar ele. Tava me sentindo bagda em 2001, olha. Tá bom, vai fazer essa piaça. Morri, mas levei junto. Vamo matar ele. Caraca, veio todo mundo empunhado pra cima do cara. Deu certo? Pegou? Deu. Agora vamo tentar defender. Eu também matava esses desgraçados. Deixa eu fazer esse daí, galera. Nossa, pinei bonito. Eu li a sua morte daqui, velho. Do chão onde eu estava morto. Presunto, virei presunto. Caraca, cadê o fogo na minha cabeça? O M.B. A gente não vai ganhar não. Tá difícil. Que absurdo. Estão muito concentrados. É. É, eu não conheço os mapas ainda, cara. Fico meio perdido, tá ligado? Quando eu conhecer o mapa, daí já vai ficar perigado. Uhum. Não, mas ganhamos um round pelo menos, né? Uhum. Eu falo por mim, né, Titã, porque você é viciado. Você queria ganhar. Uhum. Eu também já tô de boa. Já terminei o passe ali. Talvez a recompensa no semanal não me interessa muito. Porra, negocinho de fundo da plaquinha de notificação. Eu vou me dar uma armadura, caralho. Eu quero uma armadura. Você quer uma armadura? Isso. Que delícia. Tá demais, hein? Não adianta nada ganhar XP agora. Uma armadura. Cabeça, tá pegando fogo agora, pelo menos. Titã, isso tá no multiplayer. O que que é essas coisinhas? Ataque e mata prazeres aqui. O que que é isso? Ataque pelas costas e mata prazeres. É, deve ser os desafios. Não, desafios que tu tá olhando? Aí tem os desafios ali. É um desenho em vez de zoom. Ih, rapaz. Tu não sei não. Fica debaixo de tempo como carregador. Hoje o desafio zê, cê vai concluindo e cê libera o desafio final. Que aí dá essa recompensa que tem ali na direita. Ah, entendi. Boa. Eu achei esse modo aqui super divertido, cara. Gostei mais do que mata-mata. Assim, pra mim que sou noob, né? Porque aqui trabalha mais em equipe. O outro lá é mais individual, né? É, mais ou menos. Caralho, morri vinte vezes e só matei seis. Não, eu tava... Eu já teve dias que eu fiquei pior. Caralho, eu lembro uma nos cinco que eu não matei ninguém, bro. Pô, parece que quando você começa a morrer, puxa, né? É que nem o jogo de futebol. Você leva um gol ali, você perde a cabeça e leva uma goleada. Pior que é. Eu já dei umas boas apertadas aqui no analógico direito, cara. Porque exige... É, porque exige bastante. É igual o Gears, né? Exige bastante. Movimentação. Aí, vamos ganhar um agora, hein? A terceira é pra ganhar. O que que é aí? O que que tem que fazer? É a caveira de novo? Esse... Caralho, esqueci. Nem vi o que que é o modo. Ah, é for... Não, é capturada, é bandeira. A bandeira é igual a caveira. Pegar a bandeira e ficar com ela. Não, é pegar e levar pra nossa base. Aí eles vão ter que fazer a mesma coisa. E nossa bandeira tem que estar na base. É fã. Eu lembro uma ranqueada que eu joguei nessa porra, que depois que a gente fez um ponto, eu fiquei na base. Não, chega. É, se você quiser me guiar, me gui. Porque... Eu não sei. Tava meio na merda, tipo, um todo. Eu peguei a bandeira dos caras. Peguei, peguei. Só que já me mataram. Peguei essa porra. Ah, fodeu, mano. Pô, é legal também, velho. É legal esse modo aqui, também. É engraçado. Só preciso que os amigos aí devolvam a bandeira. Que eu não posso pontuar assim, fodeu. Mata ele aí, mano. Mata ele aí. Mata ele aí, meu Deus. O cara é nosso tipo. Ah, velho. Eu achei que eu ia conseguir matar só com a porrada. Tô andando na atua. Merda. Aí, vai, vai, devolve essa porra. Devolve essa porra. Eu tô brisando também, porque eu tô perdidinho aqui, velho. Ah lá, os caras vão devolver, os caras vão devolver, eu acho. Vai, vai, vai. Devolve uma rápida essa porra. Atrás, galera. Atrás, atrás. Contou a mão. Atrás, atrás. Bandeira capturada. Maverick, ele ficou sozinho. Não, mano. Top Grim é só estreia em maio agora. Entendeu a referência? Cuidado, Titan. Tem um cara aí. Pegou, Titan? Pegou a bandeira? Bandeira não, mas eu peguei o... Eles é que pegaram a nossa. A gente já tá devolvendo. Agora eu peguei... Eu tô atrás de você, eu tô atrás de você. Pode ir que tá tranquilo. Acho que ele fica correndo e fica... Fica soltando e pegando a bandeira. Pode ir que tá tranquilo, eu tô atrás de você. É isso. Você vai pontuar? Aí, galera. Aí, ó. Trabalhamos em equipe. Cadê você? Você sumiu. Vamos nós dois de novo. Vamos nós dois de novo lá. Eu dou a abertura. Vai pra aqui mesmo, que é onde os caras estão indo. Deixa eu vim pra casa e sei... Como é que tá a base dele. Ih, você foi por cima, eu fui por baixo. Ó, ali, ali. Em cima do palanque. Um cara que embaixo. Matou ele? Não, tá vivo ainda. Não, apnei tudo. Aí, morreu, morreu. Tem dia que eu jogo bem com essa arma, tem dia que eu jogo que nem merda. Na base aqui, peguei. Pegou? Eu saio com a bandeira. Meu duro que eu não tô te vendo, cara. Eu queria te fazer a cobertura aqui naquela hora. Ó, tem uns caras indo pra nossa base. Tô fudido. Tô voltando pra nossa base. Pegaram nossa bandeira. Quem pegou nossa bandeira? Onde? Eu tô aqui. Eles pegaram nossa bandeira? Aí, tá aí na frente, na frente. Vimos o carregador de bandeira inimigo. Tá com a cobertura vida. Ah, de embaixo, eu vi agora. Vou ver aí. Sirene. Acabou o raquete. Bandeira capturada. Ganhamos? Pô. Pô. Vitoria. Aí, velho. Caramba, o maluco matou todos. Ah, a minha primeira vitória, velho. Que massa. Pô, a gente tava com o viciadinho ali também. Aí, 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 aí. Já dá pra empurrante. O cara não aguenta jogar essas partidinhas aí. O cara não joga porra nenhuma. Já quer ir pro rank. Vem pro rank. Já aquece na ranqueada. Eu fiz isso com o Kai, cara. Eu não conseguia jogar ali, casual, tá ligado? Eu apanhava lá, mas apanhava lá no rank. Mas é sozinho, né? É minha equipe, né? Você não tá prejudicando ninguém. Você prejudica você mesmo. Sim, sim. É que eu não fui tão ruim, não. Tive um roubo, três mortes e uma assistência. E... Uma cobertura, né? Que eu cobri você ali naquele ponto que você fez. Aham. Ou tá rápido? A chapa aqui é partida rápida? Ou o jogo tá assim mesmo? Tá assim mesmo. Ah, o jogo de guerra? Ah, isso no estadinho ainda vem falar que ninguém mais joga. Uhum. É, morreu, morreu. Morreu. Deixa eu ver se tem algum amigo aqui jogando pra gente convidar. Não, só tá a gente jogando. Aproveitar pra colocar essa bateria aqui pra carregar. Que as minhas baterias tão indo tudo pro pau, cara. Tem que comprar nova. Tem que comprar nova. É isso. Caramba. O que tem que fazer aqui? 3 capturas? É, capture a bandeira de novo. Agora esse mapa tem veículo e tal. Mapa mais amplo então. Ah, um clássico. Capturar a bandeira deles. Defender a nossa. Alguém vai ficar na nossa aí? Quer que eu fico? Pode ser. Eu fico. Aí se eles pegarem eu dou um toque. Ih, já tem um carro aqui já velho. Tem um Ghost aqui já. Atropelou já. Vai pegar a bandeira aqui. Um Ghost. Nossa, eu sou muito ruim. Meu amor. Imagine eu que... O cara tava com Ghost e eu não sabia o que fazer. Ele tá indo pelo lado direito nosso. Vamos pra ele. Não vai dar pra gente pegar a bandeira. Não vai dar pra gente pegar a bandeira. Mano, tem um carinha lá na bandeira. Cuidado Titã. Tem um carinha aí. O cara não morre, velho. Você tá enchendo ele de tiro. O que é essa? O carregador inimigo se rebelou. Pegou Titã? Peguei. Bandeira inimiga devolvida. Ah, não consegui devolver. Vimos o carregador de bandeira. Um inimigo capturou sua bandeira. Vou pegar esse Ghost aqui. Ué? E vamos partir. Pegaram nossa bandeira. O carregador inimigo se rebelou. Eu vou pegar o cara que pegou a bandeira. Ficou com gosto. Galera. Tá merda. O cara não morre, velho. O cara não morre. O cara não morre. O cara não morre. O que porra é essa? O cara viu? Vem cá. Tá louco. A invisibilidade tá muito boa nesse Halo. Ninguém me vê. Você conseguiu recuperar a bandeira? Consegui, consegui. Voltou pra base, né? Aí, capturamos. O cara tava lá. Ah, muito bom. Sem zoar, cara. Eu mirei no cara com o Ghost e enche ele de tiro. Ele não morria, velho. O poder da invisibilidade parte 4. Aqui, titão. O cara da tua força aí. Ah, fodeu. Um titão do outro time aí. Caralho, olha a textura aqui no multiplayer, cara. A textura tá estralando no multiplayer, velho. Vai se foder. Tô tomando tiro. Tô tomando tiro. Tô tomando tiro. Miserável. O segredo da invisibilidade... O poder da invisibilidade... Pode postar, velho. Matei, matei o cara da bandeira lá, mas morri. O cara passou reto, mano. Pô, o cara deixou a bandeira nossa lá no meio, lá lá. Descendo, tô descendo. Tô com o meu cu dele. Não, eu consegui matar ela. Ficou sozinha lá. Não carregou não. É, o outro pegou. O inimigo capturou sua bandeira. Que nervos. Lança arpéu adquirido. Não vou passar a bandeira. Pegue-a de volta. Leve a bandeira de volta pra base. Vimos o carregador... Peguei a bandeira deles aqui de tambal e perdurei. Boa, moleque. Vou pegar a deles, vou pegar a deles. Boa. Camuflagem ativa chegando. Eu não conheço o mapa. Isso que é mapa. Vimos o carregador de bandeira inimigo. Camuflagem ativa disponível. Avistaram você. Ah, fodeu, acabou. Acabou? O inimigo capturou sua bandeira. O inimigo capturou sua bandeira. Foi pau pau, foi pau pau. Foi mesmo a gente ali eles mantendo pau. Foi tão frio. Foi só frio. Só frio. Foi só frio. Olha aqui o seu coquinho também. Uhum. O seu cochei estranho? Eu tava no Ghost, eu atirei no cara, o cara não morria, velho. Tem... Ah, tem uns caras que não morrem, velho. Tem uns caras que não morrem. O... O cara... É, tá bom essa camuf... Não, e o cara tava com o Ghost, quando ele me matou, ele só relou em mim, tipo, atropelando, tá ligado? E o Jabba... Nem deu tiro, só me atropelou. Nossa, eu morri sete vezes dessa vez, velho. Quanto que você fez de ponto, Tantan? Só pra mim saber como que eu tô. É, velho, é. Aí. Não apare... Não tá aparecendo. Ah, fiz mesmo 200 nessa. Nossa, eu tô péssimo, então, velho. Eu fiz 150. Caralho. Eu não devia nem ter perguntado. Que isso, pô. O Tantan, hein. Ô, Titã, as habilidades, como é que a gente pega elas? Por exemplo, o gancho. Elas ficam no mapa. Não, eu sei, mas pra pegar é só passar por cima? É, exato. Só passar por cima. A não ser que você esteja com uma e você vá trocar. Ah, tem que segurar pro xixi. E elas são aquelas amarelinhas, né? Não, essas amarelinhas é o vertigo de... Eu não sei, na verdade. É, não, elas não ficam esgotando. Mas aqui na direita tem... Aqui na direita tem o negócio de propunção. O que é agora? Pontuar B e C e o... Ah, é capturar as bases. Vai ter que ficar com pontura de bosta pra pontuar. Quando a gente tiver a maioria, a gente pontua. Tipo Battlefield, né? Jogando granada. Fortaleza Charlo perdida. Que isso? Fortaleza Alpha é nossa. A gente tá com a maioria, então a gente vai com tudo. Merda que eles estão pegando a B agora. Eu tô indo a C. O inimigo capturou o bravo. Pontuação da equipe inimiga. Ó, o cara me matou indo pra C ali, velho. Merda, eles estão com a B e a C agora. E eu tô morto. Só que não. Ah, mano. A C, A C, A C, A C. Pegaram tudo? Caralho, que isso, velho. Morre, mano. O inimigo capturou o bravo, mas a maioria. Ó, o cara me matou por trás e é coberto, né, velho? Não, não. Eu tô recuperando a A. Ah. Eu fui embora. A Fortaleza Alpha é nossa. Fortaleza Charlo. Tô aqui com vocês. A gente vai pra alguma? Tem um corona aqui comigo, né? Aqui, aqui, aqui. A puta, morreu. Tem outro? Tinha. Eu quei aqui o punho. Ah, eu tô aqui na A. Ah, eu consegui manter, mas... Eu não sei se eu vou pras outras agora. Fico aqui na A ainda. A gente tá com todas. A gente tá com todas. Oi, a gente. Ih, chegou dois aqui na A. Chegou dois e me matando. Três, vem três. Ah, que isso, velho. Morre, mano. Nossa, filho da puta com a Yoroi. Não morre. O cara ficou namorando a A. Ah, não dá pra conversar, cara. É, então. Ele passou direto, velho. Não entendi essa também, não. Caraca, imortal. Meu Deus. O que é isso, mano? Tô tomando tiro. Eu entendi o cara passar direto ali. Pô, você viu que tem uns reflexos loucos aqui, velho? Nossa. Uhum. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. A gente recuperou de novo. Vai pra C ou fica aqui na... Vamos pra C? Não, fica aí que a gente tá dominando a C aqui. Ih, a gente tá pegando a B. Se aparecer alguém aqui, eu falo. Vou ficar escondidinho aqui. Fortaleza bravo, perdi. O cara me matou na... Ele me matou no mesmo lugar que eu tava. Ele me matou na B que também vai. Tá recuperando a B, pelo menos. E o cara do time deles não viu? Ah, não. Viu sim. A gente tá atrás. A gente tá atrás. A gente tá atrás. A gente tá atrás. Mortal pra caraca, mano. Meu Deus, cara. Falta seis pontinhos pra gente ganhar. Não, não. A gente tá perdendo. Não tem que bater pra eles. Não, é pra gente, pra gente. Mas tem que fazer duzentos. Anso. Deu até desânimo. Eu tava achando que ia ganhar já. Caralho, Kavelli. Esses reflexos aqui tão muito massa. Tirar umas prints. E começar. Aí tamo com toda já. O cara vai pegar a C ali embaixo. A C fui eu. Tá achando que eu não sei jogar não? O cara vai ganhar. O cara vai ganhar. O cara vai ganhar. O cara vai ganhar. Eu tô achando não. Eu não sei o cara. Tenho certeza. Tenho certeza. Aqui eu jogo sério. Lembra disso aí? Aqui eu jogo sério. Mas o nosso amigo recuperou. Até que o nosso time tá jogando certinho. Tô indo pra B Pegando um cara Que isso, tá pegando um cara Amiga, amiga Atrás, caralho Ah, olha onde o cara tava Pelo amor de Deus Ah, peru Tô indo pro O cara com medo do peru do Natal E não tira o peru da boca Caralho, quase que eu perdi um aqui Ó, recuperamos a A Tipo é que esse cara perdeu agora Recuperamos todas Ah não, falta C Tô indo pra C Vou ficar entre a B e a A aqui Peguei a sua O inimigo capturou o Alpha Ah, vamo pra, vamo pra Double kill Ó, esse mapa aqui é rapidinho Decorar ele Vamo pra onde agora? Vamo com todos Nossa Já tô comendo o cu da série Tô lá Faltam dois pontinhos Um pontinho Ganhamos Porra Ah, eu quero ir pro Rank Ganhei pro Rank Isso aqui tá muito fácil Ih, rapaz, ganhou duas Eu quero ir pro Rank Hoje 15 derrotas Ganhamos uma Eu quero ir pro Rank Vou ganhar a porra toda Me dá meu Onix Me dá meu Diamante agora Eu sou profissional Cara, ficou louco Ah, aqui é igual Gears, né Diamante, platina, né Igual Gears, né Ouro Tem ouro também? Tem, tem Cubo do Noob Ué, esse mapinho aqui Foi massa Porque era fácil decorar ele Uhum Mas eu não gostei do Aquário Aquele que a gente jogou O Capitão de Abandeira O que a gente ganhou O Capitão de Abandeira Ah, ali eu fiquei perdidinho Ali eu fiquei perdidinho Não gostei daquele Aquele é um tanquinho Ó, fiz 800 pontos, cara De 150 pra 800 É uma evolução, velho Uou Quero ir pro Rank Acho que eu vou jogar mais uma só Amanhã vai ser Amanhã vai ser Cheio É, amanhã é virada de ano, né Virada de ano Amanhã os cachorros vão sofrer Ó, o meu Nem liga, não, velho A mãe dele Ele ficava bem Chateado com os fogos Mas eu Ele não, cara Ele dá nem bola Eu acho que eu vou lavar o carro Amanhã Ih, rapaz Ih, mas tão falando que vai chover Ah, chove Mas tipo assim Dez minutos e para E vem aquele sol quente Tá ligado Fazia tempo que não tava chovendo aqui, cara Uns dois meses que não tinha chuva Agora choveu Só que Coisa de dez, vinte minutos Para Aí, aí E chove quase, né Pô O quê? Caiu uma pancada aí de tarde Tá louco Tá uma putaria o clima É, que agora no verão é assim Quando chove é vinte minutos Mas aquela chuva A galera resolveu É foda, né Serumana, cada ano Foda demais, cara Como é que fala? Não sei Tá, cara Foi um grande aquecimento global, né Mano O clima todo despirocado É, esse ano eu tô achando bem esquisito O que tem que fazer agora? Agora é matar geral, meu Ah, tá Matar, vou matar geral Fica geral Eu já morri geral Que isso? Imortal Wolverine Só pode existir um Tô jogando contra o Wolverine, mano Só pode existir um Caralho Wolverine imortal aqui, mano Que isso? Tá bom Tá bom Não era aqui que eu queria spawnar Minha bateria vai acabar de novo, velho Ah, não Você ainda tá bateria ainda? Não, eu falo bateria, mas é pilha Mas viciou tudo Já é antiga, cara Aham A minha tá ficando meio bosta Eu tô Caguei Vou aproveitar que eu morri Vou aproveitar que eu morri Já ou volta aí O inimigo tá ferido O inimigo matou muitos O inimigo matou muitos Recarregando Voltei Tem jeito de a gente ganhar ainda? Sempre tem É, não Deixa pra lá Agora que eu olhei pra cá Difícil Eu juro que sempre é dois contra um aqui, velho Mato um, mas já tem outro me matando Caralho Eu curti demais esse multiplayer aqui Ah, filha Cara, eu tô apanhando que nem uma vaca Dá pra ficar correndo com os nossos amiguinhos Aí, junta aí, junta a galera aí Que é mais fácil pra gente matar os caras Ah, filha A gente tá ouvindo Ah, filha Afassinato de... Ah, bê, deu um soco lá da Iugoslávia Quando tô assassinado Obrigado, jogo Tô atrás de você, tchau E esse já era, titã, você morreu? Não Morre, cara Nossa, esse vermelhinho aí levou um trocento de tiro e te matou Tá com o mesmo negócio de escudo que eu, porra Por que eu morri ali, não? É, não tem isso aí também não, cara Levou trocento de tiro e me maluco Vem ali Minimigos, abenço Ó, queria que o meu assalto o Roy ficou matasse desse jeito Porra Esse é um sonho, caralho Do sendo o Hulk chegando aqui, porra Que nem os... Na personal das casa que ele reforma Um sonho é realizado Não, amigo Volta aquilo Vem ali 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 Os caras não vão jogar ranqueada, mano Por que eles tão jogando bem? Todo mundo jogando É, tá todo mundo jogando junto, um cobrando o outro, porra Jogar as ranqueadas, o cara vai aqui pra cacete Tô jogando o cara do outro Correr junto com você Na vim vovê já morri Eu tento te achar no mapa, mas de repente já tô morto Ali ó, te achei agora Junto com você Atrás de você Peguei ele, distante Vinguei a morte Eu vinguei tão bem Peguei dois, distante Ai, quase peguei o terceiro Um Titã, na tuas costas Agora pra esquerda Isso, aí, né? Tem três, maluco, aqui Dá cobertura 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 aqui Ó Vem ali Vem ali Vem ali Ah, velho Vem ali Vem ali Vem ali A granada na bucetinha do solo Hum Aí não Caralho, moleque Quarta vez Aí não Aí, aí, aí Não Eu nunca fui tão estuprado Em toda minha vida Você tinha que falar bucetona Você tinha que falar bucetona Atrás, titã Nas costas A gente tá no morre não, velho Tudo viciado esses caras aí Eles devem estar falando a mesma coisa da gente O que é que esses caras não vão jogar ranqueados? Os caras viciados Vem ali Os caras viciados Ah, não Não, não Não, não Não, não Isso aqui... Oh, eles estão tudo a hora de um team, cara Uhum Exato Só que tem uma coisa Eu, eu descarreguei o vento do cara, velho O cara, o cara virou e me matou Não, não, não Os caras que não morrem Os caras me montam a favor de revolver ali O cara virou e me montou a favor de revolver ali Descarreguei um paint Descarreguei um paint Descarreguei um paint O cara virou, mirou e me matou O caras me atacando Tá gravado O que é isso, cara? Não sei o que acontece Tem um cara que tirou meus tuos e eu e ele viu o HP com um soco uma vez Nunca esqueça de ser A Valdemar tem 3 tiros no cara Que abriu um soco Foi meu escudo no HP inteiro Não, não, não deu Não pode ser O que foi inacreditável Mas é a galera do PC que tá jogando Tá aberto Tá com Crossplay Pode ser a chita Ô Pato, eu vou vazar aí Que amanhã vai ser foda De boa, de boa Pô, valeu aí por jogar aí, eu gostei Se você quiser jogar, só Só falar que eu colo aí pra jogar Tranquilo Valeu, vem, um abraço Ah, feliz ano novo pra você Igualmente, mano Feliz ano novo, tamo junto Amém, valeu, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau